A você Edson de Venil deseja sorte nessa nova gestão à frente do município de Carmo do Cajuru e que você realize um bom trabalho como fez na gestão anterior. Eu te agradeço isso aí Geraldo, essa felicitação da gente estar assumindo mais no andar e tenho certeza de que tendo sido uma candidatura única dentro do município de Carmo do Cajuru o maior município populacional dentro do estado de Minas com uma candidatura única foram 17 municípios, mas municípios menores de 3, 5 mil habitantes e Carmo do Cajuru com 24 mil teve uma candidatura única pode ter certeza de uma coisa, o desafio ele é muito maior e isso tem sido levado a todos os assessores que trabalham comigo que nós vamos sim fechar mais 4 anos melhor do que os 4 anos que foram feitos na gestão 2017 a 2020. Então é trabalhar mesmo, trabalhar para fazer uma gestão eficiente e levar para o cidadão todas essas condições de educação, de saúde, de segurança, de qualidade de vida e de cidade sustentável acima de tudo. Obrigado.